É verdade, né? Corrida dos Poderes, iniciativa iniciada aí com a Primeira-Dama, né? Que nos procurou, procurou a Fundo Esporte, aí junto com a Assembleia Legislativa, com a Cátia Claro. E aí começamos esse diálogo, esse planejamento, avançou para o Dia do Servidor, né? Celebrando aí o dia 28 de outubro, valorizando os nossos servidores. E a expectativa nossa, dos três poderes, é que os nossos servidores pratiquem atividade física. A gente sabe que muitos atestados médicos, muitos problemas de saúde poderiam ter sido evitados se as pessoas cuidassem melhor da sua saúde física e emocional. Então, uma grande festa, um grande evento. Ficamos felizes de estar aí à frente, junto com a chancela da Federação de Atletismo do Mato Grosso do Sul, nesse grande movimento que vai unir todos os poderes aqui do Mato Grosso do Sul. É possível pensar no futuro também e praticar outras modalidades esportivas também. Muita pessoa não quer ir correr, mas de repente quer praticar outra modalidade esportiva. Em que peça tem os jogos dos servidores e tal, mas é importante que todo mundo faça exercício, né, Herculano? É, todo mundo seja contemplado, né? A corrida, a caminhada é a mais democrática que tem. Quem faz futebol, quem faz vôlei, quem faz beat tênis, os servidores praticam outras atividades. Mas a base para isso tudo é um bom condicionamento aeróbico. Então, a caminhada e a corrida, ela consegue aglutinar todos esses esportes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, quando surgirem as provocações, né, de apoio a esses eventos dos servidores, sem dúvida nenhuma, a Fundo Esporte vai estar participando. Outras atividades, então, se precisar, é só agendar com a Fundo Esporte. A Fundo Esporte está com um olhar específico também para o esporte? Sem dúvida nenhuma, né? Eu costumo dizer que a nossa fundação, ela, na maioria das vezes, ela é provocada, ela não provoca. Então, as ideias são trazidas, né, para a fundação, para a Fundo Esporte. E aí, nós colocamos em prática os bons projetos. E esse foi um grande projeto aí que nasceu do coração da nossa primeira dama e também da Cátia Claro, aqui da Assembleia Legislativa. Então, como eu disse, a gente fica feliz em poder materializar as boas ideias.